Hoje eu vou trazer para você um guia completo como você deve fazer para cultivar as suas couves. São técnicas simples, fáceis, muito práticas e com certeza você terá muito mais couve a partir de agora. Não terá nenhum tipo de problema, pois esse guia eu vou resumir tudo o que você precisa para ter suas couves, ter folhas grandes, folhas gigantes, suculentas e claro, muito saudáveis, livrais de praga, tá? Eu sou o Renato e esse é o Pomário Hortas Sustentáveis, mas está chegando agora, gosta de assuntos como esse? Então clica no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo como esse. Minha função é essa, ajudar você a ter as suas plantas, ter seus alimentos orgânicos sem precisar gastar dinheiro com isso. Então já vai clicando no botão de inscrever-se. O cultivo da couve é muito simples, muito prático, mesmo assim muitas pessoas têm dificuldades, principalmente com pragas. Mas não se preocupe que hoje eu vou te mostrar como você deve fazer, como você deve ter esses cuidados para ter sempre couves lindas, bonitas e saudáveis como essa que você está vendo aqui. Folhas muito bem cuidadas, apesar desses cortes. Já vou falar tudo, tá? Tudo sobre isso, por que é que está assim. Então isso foi uma escolha, com certeza uma escolha muito boa, mas eu já vou mostrar tudo para você saber o que é que está por trás disso, tá? Mas uma das coisas principais que a gente já tem que se atentar é o espaçamento da couve. Esse aqui está sozinho, é em média, isso aí vai depender muito da variedade da couve que você vai plantar. Mas a média de espaçamento entre um pé e outro é entre 80 centímetros a 1 metro. Você deve respeitar esse espaçamento, é um dos principais fatores que você deve considerar na hora que você for plantar a sua couve. A planta nenhuma vai gostar de estar muito juntas, certo? Então ela vai ter que ter o espaçamento para que ela cresça, para que ela se desenvolva bem. Essa daqui ainda vai crescer bastante, mas como você está vendo aqui, não dá nem para perceber direito aí pelo vídeo. Mas ela já está em média 50 centímetros, certo? Então por isso que tem que ter esse metro. Então se a gente plantasse com 50 centímetros de um pé para outro, eles já estariam emendando aí. Então tem que ter esse espaçamento, você deve se atentar a isso. Porque ela vai precisar receber insolação direto aqui nas suas folhas, certo? Então aí a gente já entra com a segunda dica, certo? Com a segunda dica desse guia completo que é a insolação. A sua couve vai precisar de insolação, ela vai precisar de sol direto para que ela se desenvolva. Essa daqui ela recebe um período de sol, recebe sol pela manhã. Mas se você não tem disponível todo esse período de sol de insolação, você deve deixar pelo menos 3, 4 horas de sol. 2 horas de sol já é suficiente. Sol direto, tá? Não vale luminosidade. Sol direto. A sua couve vai gostar de sol direto. Com esse espaçamento, ela vai receber sol direto nas suas folhas, em todas as suas folhas. Isso vai garantir que ela cresça, que ela fique saudável durante todo o tempo. Outro passo que você já deve se atentar são as ervas daninhas. As ervas daninhas são esses mates que nascem aqui, que ficam aqui embaixo, tá? Ali temos um morangueiro. Não vou tirar ele, mas essas ervas daninhas aqui, a gente deve tirar todas elas. Por que a gente deve tirar essas ervas daninhas? Se elas ficarem aí, elas vão estar competindo, tanto pela água, quanto pelos nutrientes que a gente vai colocar, vai adubar aqui a nossa couve. Então essas ervas daninhas a gente deve tirar, certo? E deve deixar todos os nutrientes, toda a água, apenas para a nossa planta, para a nossa couve. Como quinto passo que a gente deve fazer adubações, vou utilizar aqui esterco de gado, certo? Mas se você não tem esterco de gado, está aqui o esterco de gado curtido, você pode utilizar adubações orgânicas, certo? Restos de comida, enfim, você deve fazer adubações nas suas plantas. Mas calma, você não tem adubações aí, não tem adubos. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar um carto para você fazer suas adubações aí, tá? Mas olha, com adubo sólido, o que é que a gente deve fazer? Você deve fazer reguinhos aqui, certo? Eu chamo isso aqui de vala. A gente deve fazer isso aqui ao redor de toda a planta, certo? Você cava aqui esse buraco, olha só. Depois disso, você pega o esterco de gado. O seu adubo que você vai colocar, independente de qual seja o seu adubo, e você vai fazendo isso aqui ao redor de toda a planta, certo? Depois disso, você vem aterrar. Mas Renato, por que a gente vai fazer isso aqui ao redor da planta? Por que a gente não coloca diretamente no pezinho? Veja só, as principais raízes que fazem, que absolvem esses nutrientes que a gente está depositando através da nossa adubação, as raízes não estão exatamente aqui no pezinho, elas estão aqui ao redor, certo? Nos arredores da nossa planta. Então, dessa forma, quando a gente fizer isso, exatamente por aqui, o nosso adubo vai estar liberando os nutrientes, certo? E a nossa planta vai estar absorvendo, certo? Então, você deve deixar esse espaçamento. Não coloca diretamente no pezinho. E claro, depois de fazer toda a adubação, a gente vem com uma boa rega. Pensando nisso, a gente já entra aqui na quarta dica, certo? Faça regas constantes. A couve, ela vai gostar de ter suas folhas molhadas. Então, pode molhar as folhas da couve sem nenhum problema. E depois, você coloca, faz essa rega diretamente no pezinho dela também. Aqui, eu estou regando justamente também onde foi feita essa adubação. Isso aqui já vai ajudar a liberar os nutrientes para as nossas raízes, para que elas absorvam todos esses nutrientes para a nossa planta. Todos os nutrientes que ela precisa, que ela vai precisar aí para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento da nossa couve, tá? Então, faz essa rega. E quando é que a gente deve fazer essas regas? Essas regas, elas são feitas sempre que o substrato da nossa planta estiver seco, certo? Secou, você já faz essa rega. A nossa couve, ela vai gostar de ter seu substrato sempre úmido, para que não tenha nenhum problema, certo? Para que ela cresça, para que ela se desenvolva bem, tá bom? Outras coisas que a gente deve se atentar muito, que afeta muito, desanima muitos produtores de couve, são as pragas. As principais pragas da couve são pulgões, coxonilhas, certo? E também lagartas. É isso mesmo. As moscas, elas depositam seus ovos aqui e a gente utiliza bastante. Tem uma técnica bem comum que a gente coloca em um pauzinho aqui em cima. Eu não vou fazer agora, mas a gente coloca uma casca de ovo em cima, certo? Isso aqui, quando as borboletas chegam, que ela vem, aquele ovo, aquela casca de ovo, elas vão entender como se fosse um predador para ela, um bicho maior que ela, certo? O ovo de um predador maior. Então, ela já vai correndo daquela couve. Ela não vai querer ficar ali, então ela já vai para outra couve. Mas mesmo assim, você não colocou, você não se atentou e percebeu que tem pragas. As borboletas, elas são bem espertas. Elas vão depositar os ovos delas aqui da parte de baixo, na parte inferior das nossas folhas. Então, é bem simples você perceber, você ver os ovos, certo? Apareceram aqui ovos de borboletas, a gente deve, você pode fazer a retirada daquela parte. Essa aqui, olha, essa parte, essa folha aqui, como a gente está vendo, ela está sem um pedaço. Isso aqui, eu fiz a retirada dos ovos de borboletas. É por isso que ela está dessa forma, certo? As outras folhas, como a gente pode ver, estão totalmente limpas e saudáveis. Muito bonitas, folhas enormes. E olha só, apenas essa daqui que apareceu, então já fiz a retirada, acabou o problema, certo? Como isso aqui não está afetando o crescimento, não está afetando o desenvolvimento dessa folha e nem da planta em geral, eu deixei a folha e simplesmente retirei aquela parte que estava com os ovos das borboletas. O segundo passo, o segundo passo que a gente deve se atentar e também, claro, um dos mais importantes são as podas. Como são feitas essas podas? Essas podas, elas são feitas tirando essas folhas que estão doentes, que estão amareladas, certo? Que estão machucadas, olha só. Estão machucadas, isso aqui vai ajudar, a planta vai trabalhar muito para tentar recuperar essas partes que estão amareladas, que estão doentes, você deve fazer a retirada delas, tá? Todas, 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 não deixa nenhuma. E partindo disso aí, já vem uma outra dica que a gente deve fazer aqui, certo? Que são a colheita. A colheita, ela deve ser feita sempre regularmente, certo? Olha só, faz a colheita aí da sua couve, sempre que possível, utiliza. Quanto mais você colhe, mais ela vai crescer, mais essas folhas vão crescer. Olha só, que folhas de couve saudáveis, lindas, muito suculentas, tá? Então, esse é um dos pontos mais importantes também que você deve fazer, que é a colheita da sua couve. Faz essa colheita regularmente. À medida que você faz, elas vão liberando nutrientes para as outras folhas. Aí sim, essas outras folhas que estão pequenas vão crescer, vão se desenvolver. E olha só, se você também quer estar cultivando sempre couves, claro que você quer, isso é um desejo de todos, né? Esses galhos que estão nascendo aqui, esses brotos, não folhas, esses brotos, você deve fazer uma limitação deles, tá? Então, dessa forma, você pode estar plantando. Tirou um broto desse, você pode fazer o replanto dele, simplesmente tirar essas folhas de baixo aqui. Vou tirar uma aqui, certo? Esse broto de couve aqui, o que a gente faz? A gente tira essas folhas aqui, olha só. E você faz o replanto. Você simplesmente, fincando isso aqui na terra, já teremos uma nova planta, certo? Quando eu vou plantar, eu gosto de tirar o máximo possível, para que ela não desidrate tão rápido. Então, isso aqui, a gente vai simplesmente fincar na terra, vai deixar espaço para que a nossa planta se desenvolva bem, esse nosso pé de couve que já está adulto. E teremos aqui uma nova planta. Então, essa tirada aqui desses brotos, certo? Ela deve ser feita também com regularidade. Sempre que está nascendo, você deve ter aí uma limitação. Se ela tiver muitos brotos como esse, ele vai ficar um pé enorme, muito grande de couve. Mas não teremos muitas folhas, muitas folhas suculentas e gigantes, claro, como essas daqui. E agora que eu já tive todos esses cuidados, já fiz aqui a minha colheita, olha só, muitas folhas de couve. Nem tirei todas, mas simplesmente nesse último pezinho que eu mostrei aqui, eu fiz a colheita de todas essas folhas de couve. Olha só, são bastante couve. Então, realmente foi um guia completo. Eu indico demais você fazer essas dicas aí para que você, seguindo a risca, com certeza você terá muito sucesso na sua couve como eu tive aqui. Agora é só me deliciar e fazer aqueles pratos que a gente tanto gosta aqui. Mas como eu prometi para você, eu vou deixar a playlist aqui sobre as pragas, para que você possa assistir essa playlist na íntegra. E claro, venho trazer também agora outra playlist só sobre couve, tudo sobre couve. Então eu vou deixar essa playlist aqui também sobre couve, tá? Então eu espero você em uma dessas playlists. Renato Pomariota sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.